Abraham Weitraub 2022. Mas calma, meu povo, não é pra presidente, é pra governador. Pra presidente, é claro, nós teremos Jair Bolsonaro, né? E se for com voto impresso, vai ser no primeiro turno e vai ser de lavada, eu tenho certeza. Mas vejam só, pessoal, São Paulo, o maior estado do Brasil, o mais rico, melhor dizendo, finalmente pode ter um candidato a governo à sua altura. Olha, isso porque ninguém menos que Abraham Weitraub, ex-ministro de Estado do governo Bolsonaro, sinalizou em algumas entrevistas que deu recentemente, né? Que pode se candidatar a governador de São Paulo em 2022. Ele que é nascido aqui no Estado, é economista, é professor, deu aula na USP, se eu não me engano, também. Foi ministro da Educação, né? E, na minha opinião, um dos melhores das últimas décadas, tá? Fez um trabalho excepcional combatendo a ideologia de gênero e tudo mais, né? Você pode não concordar, mas é o que eu penso. E fazendo algo que foi realmente sem precedentes na educação brasileira, né? Que foi o start para direcionar mais recursos para o ensino básico do que para o ensino superior. Quem é da área da educação sabe que é uma burrice investir mais em educação superior do que no ensino básico. Porque hoje nós temos aí mais da metade dos alunos que se formam no ensino básico que são analfabetos funcionais, né? Que, na verdade, são aqueles que não conseguem ler um texto e interpretá-lo, entende? Dizer o que está escrito ali ou o que aquele texto quer dizer com outras palavras, sabe? É mais ou menos isso. Eu mesmo presenciei isso, né? Eu acompanhei, eu dei aula na rede pública enquanto estava na faculdade, né? Estava fazendo os estágios, né? Foram mais de 600 horas de estágio. E eu vi que realmente a situação estava preocupante, né? Ainda está preocupante. Vai demorar para isso mudar. Eu passava textos simples, alguns textos básicos, e depois passava algumas questões referentes àquele texto, né? E a maioria não conseguia responder. Então, qualquer professor da rede básica sabe que a prioridade de investimento nesse país sempre esteve errada, né? Como é que você vai investir mais no ensino superior se os alunos saem do ensino básico sem conseguir interpretar um texto? Como é que essa turma vai conseguir fazer um curso superior? Até vai, mas aí você causa dois problemas grandes, né? Que o primeiro, né? Você investe, você qualifica muito o ensino superior, mas aí você só vai dar acesso àquele ensino superior, né? O aluno que vem da rede privada, né? Porque pode reporar, a maioria dos alunos das universidades públicas, né? Vem da rede particular, né? São alunos que estudaram em escola particular, que são de classe média, classe média alta e tudo mais, né? E aí você causa um segundo problema, né? Que aqueles alunos de classe baixa, né? Se eles quiserem fazer um curso superior, eles têm que ir para uma universidade particular, né? Daí como eles tiveram aí uma má base, né? Ou não tiveram uma boa base, né? Eles chegam lá sem nada na cabeça, sabe? Cruz, né? E aí acabam saindo de lá militantes esquerdistas em vez de profissionais. Eu passei por isso também na faculdade, né? Da minha turma, que começou mais de 70 alunos, né? Só eu e mais um não saímos de lá militantes esquerdistas, né? O resto deve estar gritando fora boas hoje em dia, né? Mas enfim, o fato é que o Abraham foi o primeiro a perceber que a real prioridade da educação brasileira tinha que mudar, né? E ele também foi um grande defensor das escolas cívico-militares, né? Um projeto que particularmente eu acredito também, eu apoio. Acredito que a ordem e a disciplina têm que estar ligadas diretamente a esse processo de ensino-aprendizagem, né? Deu certo em vários países do mundo. Por que que aqui não pode dar? No Japão, que é um exemplo que mais valoriza aí a disciplina, a ordem e o respeito do que o Japão? E olha o que a educação lá não é, né? Modelo pro mundo todo. Então, o ministro Abraham vinha fazendo um excelente trabalho à frente do Ministério da Educação, né? Infelizmente, teve que sair do governo por conta daquele episódio do vídeo da reunião ministerial que foi divulgado pelo próprio STF, né? Onde ele disse mais ou menos assim, né? Abre aspas. Se fosse por mim, eu colocava todos aqueles bandidos na cadeia começando pelo STF, ou coisa do tipo. Então, isso acabou gerando uma instabilidade, uma espécie de mal-estar entre o judiciário e o executivo. E pra apaziguar a situação, o ministro teve que se ausentar do governo, né? Pra deixar a poeira baixar. Pelo menos essa é a visão que eu tenho, tá, pessoal? Se você discorda, amém. Pode não ter sido exatamente isso que aconteceu, mas é assim que eu vejo. E aí, meus amigos, nós podemos ter a oportunidade de ter em 2022, aqui no estado mais rico do país, pela primeira vez, um candidato conservador, cristão, patriota, pró-família e, principalmente, claro, alinhado com o presidente Bolsonaro. Coisa que o atual governador nem de longe é, né? Particularmente, eu não vou negar, eu achava que o Abraham iria vir como vice do Bolsonaro em 2022, mas como governador de São Paulo não é uma má ideia também, né? Até porque o presidente Bolsonaro tem algumas boas opções ali pra vice, né? Como o ministro Tarciso, por exemplo, e alguns outros nomes que eu não vou citar por enquanto, tá? E é claro que São Paulo precisa se livrar do PSDB o quanto antes, né? Então, mais ou menos nos últimos 20 anos, a gente tem tido aqui um candidato de esquerda e um do PSDB, né? E aí, pra gente não eleger o cara de esquerda, a gente acaba votando no do PSDB, né? Então, vamos torcer pra que o ministro Abraham venha como candidato e salve o nosso estado que tá precisando de ajuda, né? Então, se você também quer ver ele se candidatando em 2022, curte e compartilha esse vídeo, né? Manda ele, marca ele nas redes sociais, né? Quem sabe assim a gente não ajuda a convencer ele a se decidir, né? Bom, é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.